Olá pessoal, bem-vindo ao canal Aligma do Oriente. A simpatia de hoje é para quebrar o orgulho, é para fazer aquela pessoa te mandar uma mensagem, conversar com você. Bom, é fácil, você vai precisar de uma caixa de foster, vai precisar de um copo com água e duas colherzinhas de açúcar e apenas uma vela branca. Você vai pegar essa vela, vai escrever o nome da pessoa do pavio para baixo e vai escrever também o seu nome depois em cima, o nome todo. Bem fácil, escreve o nome da pessoa do pavio para baixo todo e o seu por cima dela. Vai pegar essa vela, vai colocar no pires, eu não vou fazer porque eu só estou demonstrando, tá? Não tem data para fazer, não tem dia, não tem hora, não tem lua. Apenas faça, quando você sentir necessidade e sentir saudade daquela pessoa e quando você quiser fazer, ela entrar em contato com você, né? Ela te procurar, conversar, ser mais amorosa. Bom, vamos lá. Você vai pegar essa vela, tá? Você vai acender, vai colocar um copo com água com duas colherzinhas de açúcar, vai acender a vela com fósforo, tá? Você vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e vai oferecer para o anjo da guarda dela e para o seu anjo da guarda. Simples e objetivo, gente. Basta fazer que vocês vão gostar. Depois volta no canal, faz o seu comentário, dá um like e compartilha. Esse é o canal Anígmo do Oriente, sempre trazendo novidade para você.